On-Hon Monitor de Pressão Arterial de Pulso Automático Com sede em Kyoto, no Japão, a On-Hon Realty Care é uma empresa comprometida com a criação de produtos de tecnologia inovadora e de alta qualidade, que tem um impacto direto na qualidade de vida de seus consumidores e da sociedade em geral. Já comercializou mais de 100 milhões de aparelhos, tornando-se a companhia líder mundial absoluta em desenvolvimento, produção e comercialização de medidores de pressão arterial utilizados hoje no mundo todo. E Telicense, tecnologia desenvolvida para precisão. Somente os produtos com a marca On-Hon possuem a tecnologia Telicense, usada para determinar a pressão correta e necessária para medir a pressão arterial de uma forma rápida e cômoda. O resultado é sempre uma medição precisa. Segurança, compulsório e metro.